Olá a todos, acabei de saber uma ótima notícia. A Anitta foi confirmada para o Rock in Rio Lisboa de 2018. Ela vai atuar no dia 24 de junho, juntamente, no mesmo dia, com o Bruno Márcio e a Demi Lovato. Portanto, o Bruno, a Demi e a Anitta vão atuar no mesmo dia no Rock in Rio Lisboa. E vai ser muito, muito bom. Vai ser um dia estrondoso, certamente. E eu vou.